A partir de agora, o ciclo acabou A nossa tropa tá presente que explode no barril Os criatam presentes que explode Eu sou soldado dele, pois cada um pode futer Eu sou soldado dele, pois cada um pode futer A nossa tropa tá presente que explode no barril Os criatam presentes que explode no barril